A gente vai de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras notícias da polícia e das últimas 24 horas. Albert Silva teve gente presa até plantação de maconha. Albert, aqui em Três Lagoas, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, tráfico de drogas no Vila Nova, viu? A polícia, através do setor de investigações, o SIG, prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem de 37 anos, Ana Cristina, pela prática de tráfico de drogas. Esse fato ocorreu ontem, por volta das 11 horas e 30 minutos, através de denúncia, viu? Esse homem estava comercializando aí todo esse entorpecente aí no bairro Vila Nova. Fizeram aí um monitoramento desse homem, né? Ficaram ali, só fazer o monitoramento. Na hora que ele chegou com uma mochila, ele acabou entrando dentro aí do imóvel deles os policiais perceberam no momento em que ele jogou aí uma embalagem, Ana, uma embalagem metálica no lixo do banheiro aí da sua residência. Aí os policiais entraram dentro da residência dele. Foi encontrado aí pelos agentes no seu interior, foram localizadas diversas porções de maconha em embalagens destinadas aí pra venda para os usuários. Os policiais também encontraram, Ana, muda de maconha em um vaso. Ele estava cultivando aí, né, essa muda de maconha em um vaso. Ele afirmou que as porções da droga pertenciam a ele mesmo, mas alegando que era para o seu uso pessoal. Diante dos fatos, lógico, ele foi autuado em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas e conduzido à penitenciária de segurança média aqui em Transagoas. Tá aí, foi preso. A polícia estava só ali de butuca, né, no aguardo aí pra colocar esse homem atrás das grades, né, fazendo aí a venda do entorpecente de tráfico de drogas aqui em Transagoas, no bairro Vila Nova. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas. Agora vamos falar de violência doméstica. Infelizmente aí, um desentendimento entre família. Ontem, por volta das 9 horas e 30 minutos, Ana, a polícia militar foi até o Jardim das Acácias, recebeu uma denúncia sobre violência doméstica através de um vizinho, viu? O vizinho acabou ligando pra polícia, viu que tá batendo ali, infelizmente, um desentendimento e a polícia foi até o local. Chegou no local, encontrou uma mulher aí de 44 anos. Essa mulher de 44 anos informou que é casada, né, com um homem de 45 anos. É casada há muito tempo aí, há 23 anos. Diz que esse marido, Ana, ele chegou em casa embriagado, chegou em casa totalmente descontrolado, acabou xingando aí a mulher, acabou xingando aí a filha, falando palavras de baixo calão. E aí, o que aconteceu? Esse homem, muito nervoso, começou a quebrar aí os objetos e também os eletrodomésticos aí da residência. Ele acabou se apossando aí também de uma faca, vindo aí a tentar ferir aí a mulher, né, mas aí a filha pegou e falou assim, ó mãe, vamos sair daqui da casa porque ele tá muito alterado. Aí as duas mães e filha acabaram saindo aí da residência, Ana. E aí a polícia chegou, acabou conversando aí com todos os envolvidos, a confusão ainda continuou e levou todo mundo. Levou a esposa que é vítima, a filha que é vítima e o autor aí, o homem, né, de 45 anos, que tava totalmente descontrolado aí, xingando a filha, xingando aí a esposa. Foram todos pra delegacia, ficando aí à disposição da justiça. Chegando lá na delegacia de pronto-atendimento comunitário, elas sim, né, vão aí, pediram aí pra que, vão fazer aí o boletim de ocorrência, vão representar aí contra o pai e também, Ana, pediu aí medida protetiva, porque dentro aí da delegacia, né, esse homem ainda tava totalmente descontrolado aí e queria brigar, queria resolver aí o problema, agora pediu aí a medida protetiva, fica aí a cargo aí agora da justiça. Essas foram aí as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Trasagos, Ana.